O Amazá da Pinga Só pra carregar, nunca tem trabalho, oi lá Sempre bebo as pingas pro negócio dela Bebo da branquinha, bebo da amarela Eu bebo no copo, bebo da tigela Bebo temperada, eu te trago em cadela Veja em qualquer tempo, vai pingar na guerra, é noi lá Venho da cidade, já venho cantando Sago garrafão, que venho chupando Venho pro caminho, venho troficando Chupando o barranco, venho candeciando No lugar que eu saio, já fico roncando, oi lá Não, na água da pinga, nem que eu tome piso Pedigrinação, eu acho bonito Gosto cheirão da pinga, fico meia Fico, bebo uma garrafa e já quero um misto Já fico babando, frio, doido e frio Vinga temperada, eu não mude, fico Quem mata no cunho, eu chupo no fico Vou rolar na poeira que nem tico, fico Vou de quatro pés, desdipando Junta a mosquiteira, mas eu não empri Vou rolar, a mulher me diz, ela me falou Sabe dessa pinga, peço por favor Rosa de mulher, nunca devalou Deve o corpão, que transcria o calor E bebo de noite pra fazer sua dor Vou rolar, a mulher me diz Lágrima de bebê Pois não com essa pinga e de comate Pois é filho de guerra e lágrima de treino Pois quem tem embriaga não é quanto fez Vou deixar da pinga só quando eu morrer